Alô, Lenan? Ming? Alô? Dona Ming, é. Oi Ming, tudo bem? O que você tem para mim? Bom, tudo bom. E você, bem? Não, bastante coisa. Fechou o protocínio de novo, né? Ah, é que eu fico de madrugada, fico comprando as coisas da China, mas as coisinhas baratinhas, as coisas boas, né? Então, tá bom, você pode entregar para mim quando? Não, é que entrega rápido, pra já, colinha. Ah, então tá bom, então. Gosto que isso. Gosto que entrega rápido, gosto de pagar barato e entregar rápido, é isso. Mas já tá aqui, Ming? Já entrega rápido e qualidade no produto, não tem garantia. Vem, Ming, tudo certinho com você? Bom, caramba, obrigado, viu? O que é essa? Não, não é que você tá pensando. O que é essa? É mulher da China. E é, baseada, beleza. Só em 9 ouro, é o Teco que tá assistindo, sabe? 0 a 10, Teco. Eu vou dar um 9 para a interpretação. Eu vou dar um 10 para o seu português. Então, vamos lá, mingada. Eu pedi algumas coisas na China, tô viciado em pedir coisas da China. E eu já pedia isso desde a época que eu morava no sítio. Não tem garantia. Só que antes demorava muito, muito, mingada. Antes demorava coisa de 60 dias, até 90 dias. Era o prazo no dia, 90 dias para entregar. Mas isso lá para trás, né? Hoje em dia tá muito mais rápido. Vocês acreditam ou não, esse negócio aqui eu comprei, dia 31. E hoje eu tô gravando esse vídeo... Dia 11. Dia 11. 11. Não tem garantia. Chegou em 12 dias. 11 a 12 dias chegou. Não sei achar nada disso aqui que tá aqui na sua mesa. Então vamos lá, vou começar pelo que tá aberto já. Tudo isso aqui, igual eu falei, não é patrocínio. Isso aqui eu compro realmente com o meu dinheiro. Mas para quem quer pagar barato numa coisa que realmente, geralmente aqui no Brasil é mais caro. Lá tá chegando rápido e é mais barato, tá tudo no link na descrição. Então vamos lá. Primeira coisa, uma luvinha elétrica do Homem-Aranha. Mano, tem carregador, tem tudo. Eu não lembro, tá? O editor vai colocar aqui certinho quanto eu paguei. Aqui tem entradinha pra você carregar. A luvinha é feita pra criança, né? É, pra criança aqui ó. Vem com a luvinha. Nossa. Nossa, legal, né? É legal demais. É aqui ó. Não funcionou, amor. Não tá engatilhado ainda, eu acho. Ah, pra engatilhar assim ó. É. Ah, agora põe ó. Vai. E olha aqui que legal. Pra você recolher e só apertar aqui ó. Mentira. Nossa, esse negócio é muito legal, mano. Não, eu quero pegar uma coisa de ferro. Aqui ó. Vai. Ah, velho. Ele gruda. Aí, vem pra recolher ó. Olha isso aqui. Caralho. Se for alguma coisa que realmente vem, cadê? Deixa eu pegar uma coisa aqui legal. Isso nem é o mais legal daqui dessas caixas. Eu já tenho que acertar. Aí ó, acertei. Olha isso aqui. Ah, ia. E aí? É que ele é pesadinho, né? Não, nem é possível. Caralho. Esse valeu a pena, viu? Então vai lá. É que ele vem carregador, porque ele tem uma bateria dentro. E aqui ele tem... Vamos ver se ele tem... Se ele puxa. Ih, não é possível. É, não puxa. É mais fraco. Mas é isso. Primeiro produto testado e aprovado. Um brinquedinho bem legal. E se você compra isso aqui pra criança, ela vai à loucura. Nossa. Deixa eu abrir um? Abre lá, amor. Esse aqui já tava aberto, que eu já abriu um tempo. Vai lá, abre lá. Chega aí, dona Ming. Tem coisa que eu pedi muito tempo atrás, né? Que eu não lembro. Isso. Um carregador super charge. Ah, um carregador. Eu gosto bastante de carregador. Tiro. Ah, uma telinha. Acabou. Tudo isso aqui, ó. Tá aparecendo o preço aqui do lado. O tanto que eu paguei. E geralmente demora entre 15 dias pra chegar. Entre 15 e 20. Eu pedi com o plug do Brasil. E veio com o plug lá da... Veio com o plug padrão americano. E ele mandou errado? É, provavelmente sim. Mas ó, tem um bonitinho. Material bom, hein, Ming? Que legal, hein, amor? Tá, isso aqui tá aqui, beleza? Isso aqui é um chaveiro que ele... Você coloca aqui, ó. Ele é um chaveirinho e ele é uma lanterna. Recarregada por USB. Tá aqui o preço também que tá aparecendo na tela. Olha isso aqui. Ah, forte. Olha isso aqui. Não mostro isso pra minha mãe? Que a minha mãe é a rei do mercado livre. Você quer comprar? A minha mãe ama. Eu vou colocar na minha nota. Só colocar aqui. Isso aqui é legal que tipo, se tiver um ferro, tipo no capô do carro, alguma coisa. Ele é um imã. Não, eu quero, não. Não tá, não. Tá aqui. Prático. Prático, simples e barato. Isso é mais importante. É um negócio que eu preciso de tanto. Forte de peito, esse aqui de GoPro, que eu não tenho, que eu quero fazer motocross com ela. Esse daqui eu paguei 24 reais. Nossa, barato. E chegou com menos de 15 dias. Então é isso. Vou terminar de abrir esse. Então vai lá. Esse aqui. Abre que o negócio tá aqui, ó. Nessa caixa grande. Abre, Ami. Ai, que legal. Aquela luz. Aham. Colorida. Nossa, amor. É que o Renan me conta tudo que ele compra. Eu falo, amor. Ai, não, não. Esse ligão. Eu tenho. Nossa. Você tem isso aqui? Nossa, aí ele tem tudo. Não, minha mãe eu falo pra você. Ah, agora o quê? Falta a bateria. Mas o meu imita de polícia, bombeiro. Ah, eu acho que esse aqui eu pedi a versão sem bateria, amor. Mentira que tem como deixar de pé. Tem. Vamos lá ligar na tomada. Ó. Funcionou? Não tem nada. Olha que legal. Alô. Pum, pum, pum. Ah, que massa, velho. Eu achei que ele era pra colorir. Olha, ele tem, ó, assim, ó, colorido. Não, mas o senhor... Alô. Alô. Não, isso não é pausa. Alô. Ah, nervoso. Cara, tá... Isso aqui, molecada, foi muito barato. O editor tá colocando aí também na tela e foi bem rápido também de chegar. Eu achei que isso era pro vídeo, pra mudar a cor do rosto. Ah, não, isso aqui não brilha. Ele é só pra fazer o enfeite. Amor, desculpa, pai. Eu tenho uma notícia pra você. O quê? O senhor tá meio consumista. Deixa eu abrir outro? Dá, abre. É gostoso abrir a encaminhada dos outros. Tá mais onde essa encaminhada aqui? Você quer saber o que chegou? Edson. Pesca. O senhor tava proibido de comprar essas coisas. Isso daqui foi barato demais. Isso daqui é iscas, é gig. Gigzinho que lá no... Que a gente foi na Amazônia, acabou com tudo. Foi bem barato também, mais barato aqui no Brasil. É comprar enganado. Ah, eu vou ter que ler. Você tem quem achou. Deixa eu abrir esse outro aqui. Ah, o quê que é isso? Ah, isso daqui é aquele negócio de pôr pasta. Você não comprou? Não comprou esse. Não comprou esse. Você é muito essa cara, essas coisas. Caramba, isso daqui muita gente tem certeza que já passou por isso aqui de perto disso. Isso daqui é o suporte da parede, né? Pra você colocar aqui, tá na parede. Amor, não, pega lá a pasta de dente pra nós. Vamos lá colocar a pastinha de dente aqui, ó. Vamos ver. Pasta colocada, vamos ver. Essa daí não tem muito também, não. Como que ele vai apertar isso o gato? Não faz sentido. É, amor, você foi enganado, viu? Quer, quer... Vamos tentar, vamos tentar com outra pasta. Vamos ver. É, essa aí é muito dura. Ah, na verdade você tem que apertar aqui. Ah, que diferença faz? Não, não é assim não, né? Aqui, amor, ó, tenta com essa. Não, não é possível. Não cabe no dente. É esse que entrou melhor, hein? Então você coloca a pasta aqui, ó. Ele pega pressão, será? Porque não poderia ser só com pasta nova, porque quando tiver acabando, o que que faz? Olha lá, ó. Ah, tá, tinha que tirar do ar. Aqui, meu dedo é a pasta, ó. É, não funcionou muito bem isso aqui não, viu? Nossa, é um cúmulo de bactéria, viu? É, não, esse aqui eu não curti muito não, mas eu comprei por curiosidade. Nossa, mal suporte de GoPro, eu esqueci de comprar, eu comprei dois. Nem por comprar maquiagem pra eu, viu? Ah, e aquele negocinho lá, amor? Ah, esse também não olha. Esse aqui foi bem baratinho também, coisa de vinte poucos reais, eu nem sei. Nossa, isso é bonito. Ó, ele vem aqui com a caneta. Isso aqui é legal pra criança também. Criança até trinta anos. Ah, já veio zoado, viu? Ai, amor. Ah, não, tá bloqueado, ó. Tá bloqueado, ó. Ah, limpinho, ó. Tá bloqueado, ó. Caraca, nossa. Bloqueado, ó. Bloqueado, ó. Tem que apertar, botar o índio, bloqueado. Achei que você tinha passado a mão na cara pro namorado. Não, não, nós só passamos no corpo de boca. Ah, o que? Não, não gostei. Teve coisa aqui que eu não gostei não, Ming. Ó, vamos lá pro mais interessante, vai. Isso. Ah, não. Aí. Não, tá louco. Isso você faz com uma pessoa? Eu quero saber o que o senhor Edson anda comprando. Não gostou, pagar barato no iPhone quer, né? É, é. Fandinho, din. Calma aí, vai, pera. Nossa, que fez aqui? O que você anda comprando? Nossa, mais isso. Ah, os cadeadinhos que eu pedi. Ah, não, esse aqui é só cadeado, só é... Todos? É, todos. Todos os cadeados. Esse aqui é pra fazer um vídeo mais pra frente. Ah, esse aqui é pras baterias de avião, beleza? Mas vamos lá. Nossa, tem mais aqui. Isso daqui, meu necada, vai estar o link na descrição. Eu paguei exatamente 202 reais aqui. 202 reais, mano. 202 reais. É um órgão. Olha, é de pesca ou é de avião, é de avião. É órgão pra vir isopor? Meu Deus, olha aqui que vem, mano. Olha isso aqui. 3, 2, 1. Tá escrito aqui o que é. Olha isso aqui que vem por 200 reais, meu caramba. Não, 200 reais? Um carrinho. Ah, vai ter que testar ele. Isso aqui, aqui no Brasil. Caramba. É muito mais caro. Sabe quantos que o Tiago pagou no um desses? Mil. Mil reais. Tá louco. É lógico, não dá pra saber se é igual, mas ele é 4x4, ó. E veio, eu comprei o kit com... Caraca. É de carregador. Duas baterias eu comprei. Será que já não veio? Caramba, é do bom assim. É do bom, mano. Não, amor. Bateria anda aqui não, viu? Não vem nenhuma bateria? Não vem nele já. Por isso que é 200, né? Por causa da bateria. Não, mas eu comprei o kit com duas baterias. Desculpe, viu, gente. Eu comprei com um pacote com uma bateria, tá? Então provavelmente ela deve estar aqui dentro. Você viu o papelzinho? Você foi enganado. Essa chavinha já veio tudo? Não, já veio tudo a chavinha, o carregador. Geralmente não vem a chave, né? Vamos ver aqui. Ah, a bateria veio, moleque. Bateria, tudo certinho. Porque a conversão com duas baterias eu não tava enviando pro Brasil, acredita? Só com uma bateria. Mas o que você compra depois é barato, a bateria existe por aí. Liguei. Ligada a bateria. Vamos ver se vai dar algum sinal de vida. Deu, 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 deu não. Não acendeu, acendeu aqui. Deu, ó. Acesa. Acesa as luzes. A bateria do carro veio, mas a pilha do controle que é a pilha normal não veio. Acho que é meio comum, né, de não vir as pilha. Vamos lá, ligado? Bom? Tá ligado, né? Ah! Tá vendo? Rapaz, já funcionou! Olha! Como é, cara? Como que pode? Sem zero ver, mas aqui eu quero trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal que é comprando coisas lá na China e mostrando que vem, vem rápido, não fui taxado. Mano, 200 reais você compra um negócio top. Tipo, 202 reais que talvez aqui a pessoa não poderia comprar e na China vem, moleque. E foi muito rápido. Vamos testar, né, vamos testar. Vamos ver a velocidade. Ah, não é possível. É o Luque, não. É até reto. Ia, dog, que grande. Sai, Sky. Tem que carregar a bateria dele pra ver se tem uma velocidade melhor. É, porque o do Saga é mais rápido. Será que ele tem uma velocidade maior, Teco? É, acho que a bateria tá saca, tá vendo a luzinha do peito, ó. Pera, muito da hora. Vamos ver se é bom mesmo, chega aí, não. Chama. Chama ela descida. Vai, meu filho. Ia, dog. Vai subir agora. Sai, Sky. Vem, vem. Não é possível. Vem. Mentira. Se você ir em outro caminho, sobe. Ciado, é muito bom, mano. Eu vou chegar bem pertinho de você, né? Ciado, eu cheguei 4.4, né? Não tem moto no controle? Não, o controle é um só. Eu vou dar uma carga nele bem, bem rápida. É, porque a bateria provavelmente não vem toda carregada. Eu vou subir esse burro aqui ainda. Ah, não é possível, né? Nossa. Vai, foi. Mentira. Olha, tá fazendo até buraco já. Subiu. Foi, foi. 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 É bom demais. Rapaz, do céu. Rapaz. Ô Ming, pensa no negócio top que você fez, hein? Entende. É, tá dando Ming. Vai, cara, deixa eu carregar lá rapidinho. Vocês vão ver a diferença, ver se realmente é a bateria, se ele é mais rápido ou não. Então, vamos lá, vamos tirar a bateria, espetei aqui no carregador. Eu já ando com o meu Power Bank aqui, ó, coloco pra carregar e vamos esperar aqui. Vamos ver quanto tempo leva pra carregar e vamos ver se realmente ele corre mais ou se essa é a velocidade normal dele. Um outro dia se inicia, uma bateria é carregada. Fortíssima, Lítio, né? E vamos ver se ele é rápido mesmo ou se ele é aquela mesma velocidade, vai. Tá bom, tá bom. Tá carregando a GoPro agora, né? É, ele tá com a GoPro em cima. É isso. Você vai se impressionar com a... Ele tem torque. Ele tem torque, é diferente. Aí, sobe, viu? Ele sobe, ó. Chega aí, chega aí. Morro desafio. Eu comprei um carrinho na China, que daí eu paguei 600 e poucos reais, tá pra chegar, que ele promete 70 quilômetros por hora. Esse aqui tava ali escrito no anúncio que era um carrinho, tipo, é de brinquedo. Eu paguei 200 reais. Aqui, se fosse pagar no Brasil, era 500 pelo menos. Ai, caiu a GoPro. Vai no bolo do desafio lá, vai, vai. Ai, ai, ai. A GoPro caiu. A GoPro caiu. Não, e continua. É que nem o rodeio, é que nem o rodeio. Tá lá, ó. Tá lá. Ó o rodeio. Vai, Pião. Sobe, 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 sobe. Ele não vai subir por causa da GoPro. É um mortal. E esse GoPro, ele fica mais rápido? Tá, tá. Segura aqui. Deixa eu ver se ele fica mais rápido. Vai, marca. Ah, louco. Tá ligado, hein? Tá subindo aqui, ó. Sobe. Sobe. Tá subindo. Ele tá de ladinho, isso. De ladinho, não. De ladinho. Mano, vai subir, molecada. É que você não viu onde. Olha o caidinho, olha o caidinho. Vai, 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 vai. Uou. Uou. Conseguiu, mano. Que nervoso. Uuuuh. Uuuuh. Rapaz, top demais. Que nervoso, mano. Gostei do carrinho. Resistente, pelo menos, né? Ele tapou. Foi, ele vai, ele vai, tipo. Ele é só pra qualquer parada. Só montanha, prenda, tudo. É bom, né? Pegar nada, né? Foi nada, louco. Duzentão, fi? É, duzentão é tal preço. E com uma bateria indo aqui. Ele sobe, mano. Ele é bom demais. O carrinho aqui. Eu acho que ele voa. Então é isso, Marcada. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou... Não, não. Acho que ele voa. O próximo carrinho que chegar, que já tá aqui no Brasil, ele vai dar 70 por hora, daí eu consigo rampar com ele. Mas esse aqui é... Vamos fazer um paraquedinha pra não pular com ele ali em cima? É, esse aqui é mais pra... É, dá pra fazer. 70 por hora? Você acha que vai vir 70 por hora? O que, Gui? Você acha que vai vir 70 por hora? 70 por hora lá da China? Ele falou que comprou um carro que vai bater 70 por hora. Você quer passar quanto? Na China? Eu aposto. 100ão. No dia que eu for gravar o vídeo... Como é que tem um radar? Com um aplicativo de radar? Coloca... Coloca o celular dentro, com um medidor, na grava tela. É, na grava tela. Tá bom, então. Se for com... É, fechou então. Se der 70... 100 reais. Se não der 70, é 100 reais meu. 10% ali de... Gui, quando você compra um negócio e você lê o anúncio, diferente do Gui, que compra um carrinho assim, nossa, comprei um carro de verdade, ó. Coloca a placa do Golf do Gui no carrinho, passa no radar. Se for 70, vai levar muito. Gostei, gostei. Gostei. Gostei disso aí. É isso aí, cara. Tamo junto. E se você quiser, igual eu falei, deixa ali na descrição. Pra quem quiser comprar um carrinho barato, é de criança, mas é legal pra caramba, e dá pra se divertir. Então é isso. Tá na descrição. É isso aí. É isso aí.